Música Para onde está? Pode me agir para nos acompanhar Com o Francisco Marinho Com o Francisco Marinho Com o Francisco Marinho Ai, Chico, que boa! Muito obrigado! Ai, fica-se a noite inteira A abraçar, viu, é? A dançar e a sorrir E a garra, garra, que é bom Vai-lhe tirando o batom Leva-a dançar contigo E no calor da paixão Entrega-o o coração Esta mulher é um prigo E a garra, garra, que é bom Vai-lhe tirando o batom Leva-a dançar contigo E no calor da paixão Entrega-o o coração Esta mulher é um prigo Se o escariz ao barco meu segura Go, go, go! Te derrumparia sem que haver alegria E um pezinho de dança Se te procuras um par Não podes ficar a olhar Porque as mulheres são tantas Ganha coragem e vai Agarra quem gostas mais Mas não deixas de fugir Ai, fica-se a noite inteira Abraça-o igual A dançar e a sorrir Segura! E a garra, garra, que é bom Vai-lhe tirando o batom Leva-a dançar contigo E no calor da paixão Entrega-o o coração Esta mulher é um prigo E a garra, garra, que é bom Vai-lhe tirando o batom Leva-a dançar contigo E no calor da paixão Entrega-o o coração Esta mulher é um prigo E umas palminhas onde é que está? Agarra, garra, que é bom Vai-lhe tirando o batom Leva-a dançar contigo E no calor da paixão Entrega-o o coração Esta mulher é um prigo E a garra, garra, que é bom Vai-lhe tirando o batom Leva-a dançar contigo E no calor da paixão Entrega-o o coração Esta mulher é um prigo Agarra, garra, que é bom Vai-lhe tirando o batom Leva-a dançar contigo E no calor da paixão Entrega-o o coração Esta mulher é um prigo Agarra, garra, que é bom Vai-lhe tirando o batom Leva-a dançar contigo E no calor da paixão, entrega-o o coração, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, entrega-o o coração, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo Eu gosto de mamar E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E no calor da paixão, esta mulher é um perigo E eu que te fú, 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 que te futuramente Tu me deste no cu E aquela parte que o Fabrício descansa Num concurso de feira Tu tornaste uma pura, uma pura donzela E vamos lá, o Gago Um dia o Gago me falou Um dia o Gago me falou Que a mulher que lutava o amor Foi, 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 foi embora E entre o Paulo e a gente escutada Eu te dizia assim pra sua amada Numa canção que, 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 que Futuramente Tu me deste no cu Num concurso de feira Tu tornaste uma pura, uma pura donzela Bonito Um dia o Gago me falou Que a mulher que, 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 que E só de lixão, de lixão, de lixão, de lixão, de lixão, de lixão, se chegou fora E eu que te pua, 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 que te pua Que te panturame, me deste no cu, no concurso de feira Nunca se назdebem, burra, burra, maldade, burra, manzela Pues gente boi a si mesmo Um dia um galho do calor Que a mulher que ele gravou Foi embora E é que o fazes escutada Eu me dizia assim pra sua amada Numa canção que me dizia assim Você que nunca go, nunca go, nunca go Nunca go, nunca go, nunca go Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me jogou fora E é o que te pude Que te pude Que te pude Que te pude Tu me deixaste no cu Num cu cu Num cu cu Num cu cu De freira Me tornaste o ma bu Ma bu bu Ma bu bu Ma bu Pura bom céu Então a próxima Vamos à última A madrinha gritou Além o padrão Para ver o que o duro Daquela morena O povo bailou Que não alegrou Pois é só o futuro Aqui no pesquero e tiro Para deixar o março No palio da Alteia Que tudo aqui é bom Chegou a morrer E logo a razão Os velhos e os novos Subiu a tensão No escapou o vale Nem nos atistar O melhor de tudo Está para chegar O Ero, o Ero O Ero, o Aro Mas que só o futuro Ela quis mostrar Foi a fim do mundo Ai, 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 ai A malta gritou A malta e a farou Para ver o futuro Daquela morena O povo bailou E o malas gritou Hoje é só o futuro Anda, amiga, a aldeia O Ero, o Ero, o Aro E dançar por ele Faz o povo dançar O Ero, o Ero, o Aro E dançar futuro E faz o povo vibrar E para que apareçam Os malditos preços Quem sobra o filme? O Ero, o Ero O Ero O Ero Muito obrigado Do vale da aldeia De tudo o que errou Chegou a morrer E logo arrasou Os venez de Lisão Subiu a tensão No escapou o vale Nem nos atistar O melhor de tudo Está para chegar O Ero, o Ero, o Ero, o Aro Mas é só o futuro Ela quis mostrar Foi a fim do mundo Ai, 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 ai A malta e risou A aldeia farou Para ver o futuro Daquela morena O povo bailou E a malta gritou Hoje é só o futuro Anda, amiga, a aldeia E o Ero, o Ero, o Ero, o Ero, o Aro E dançar por ele E faz o cobrançar O Ero, o Ero, o Ero, o Ero, o Aro E dançar com o dor E faz o povo vim E, vai, vai, vai Logo pelo amanhã Logo pelo acordar Saudades do meu tempo Saudades do meu tempo Logo pela manhã Logo pelo acordar Soltados da bunda e fiam dor Volte-me doida a chorar E vem a noite Espero pelo vosso olhar Sinta a volta Que me faz acreditar Ai, eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Ele sabe que é verdade Eu gosto de ti Mais alto Ai, eu gosto de ti Ele sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Ele sabe que é verdade Ai, eu gosto de ti Que me faz acreditar Logo pela manhã Logo pelo acordar Soltados da bunda e fiam dor Volte-me doida a chorar E vem a noite E vem a noite Espero pelo vosso olhar Sinta a volta Que me faz acreditar Que me faz acreditar Ai, eu gosto de ti 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 Eu sabe que é verdade Eu sabe que é verdade Muito obrigado por espera Até uma próxima Simbora Ah, 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 ah Quero mais uma Quero mais uma? Quero mais uma? É mais uma É mais uma É mais uma Quê, Miranda? Quanto já é? Tu é que mandas Tu é que estás a controlar E eu oro Acho que eu quero não Então mais duas Mestequinhas Para acabar Tá bem? Quem com o tempo te espera? E agora Quero ver vocês todos Que é minha maisinha na cabeçinha Uma maisinha na cintura Uma maisinha na pernilha Pode ser? Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdinha Vai em cima, vai em baixo Quero outro lado, gente, vamos lá Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdinha Vá em cima, vai em baixo Vá em cima, vai em baixo E essas palminhas Conectam Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdinha Vá em cima, vai em baixo Vá em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdinha Vá em cima, vai em baixo Vá em baixo Quero ouvir-te da a gente a cantar Quero ouvir-te da a gente a dançar Quero ouvir-te da a gente a dançar Quero ouvir-te da a gente a dançar Quero ouvir-te agora bem lá Sobre este grito que eu vou dar Errou! 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 Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdinha Vá em cima, vai em baixo Vá em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdinha Vá em cima, vai em baixo Vê-te da a gente a dançar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4